Ah, que malha que tanta sujeira nessa casa, meu! Quanto mais a pessoa varra e tira o lixo, mais cria! Também a gente não tem que reagir se ela não faz nada em casa! Quem? Só faz sujar mesmo! Ô, Chaninha! O que é, meu? Meu celular, né? Deve ter que tocar assim, não! Isso aí, eu sei, o celular deu! Mas, toca chato! Assim que a gente não sabe, não! Bom, você estava vendo para cima e para baixo! Para cima e para baixo! Deve estar levando debaixo do pé de mão naquele sofá velho para você vir de lá! Em algum lugar tem que estar! Tá bom, tá bom! Vamos ver se eu acho lá! Pronto! Eita! Nem vem mesmo, rapaz! Não é porção, cadê? Deixei o celular na cara estranho em mim! E agora? O que é que eu vou fazer? Ixi, Maria! Eu não sei o que eu vou fazer, não! De jeito nenhum! Eita! Eu estou perdido agora! Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer, não! Eu trago pão doce, pão de sá! Eu trago tudo que tu quiser! Eita, mulher que manda, viu! Tá doido! Não tem um negócio desse, não! Não existe isso, não! Olha! O caba casar! Casar para a mulher mandar no cabo, o caba está frito! Oxi, Zé! Frito, está eu! Oxi, o que foi que houve? O que foi que houve? Você não sabe o que foi que houve, não! O que foi? Meu celular! Ontem, eu deixei ele na cara estranhinha! Foi nada, Zé! Rapaz! E agora não sei o que fazer, não! O que dá para ele? Cadê o teu celular para ligar para lá? Oxi! Meu celular, Bilu, já tomou e escondeu! Será? Para dizer assim, o que é que eu vou fazer agora? Ah, eu não sei não, Zé! Hoje não me envolvo nessas coisas, não! Rapaz, daqui a pouco o senhor vai ligar para ele! Eu vou até me embora! Agora é que eu vou comprar um pouco que o Bilu mandou! Agora ela está gritando comigo aí depois! Agora eu estou ferrado! Agora eu estou ferrado mesmo, viu? Oxão! Oi, Bilu! Carmeira, o que é boiba? Nós? Tirando o lixo de casa! Só isso! Cadê Zé? Está por aí doido procurando o celular! Desde o outro que não achou e está procurando aí! E por que a senhora não já ligou o celular dele para ver? Nem pensado nisso, é! Liga aí, Zé! Liga aí, moleque! O celular onde vai lá? O que a senhora já procurou tanto! Onde vai para quê? Liga com o seu celular para saber! Não, não! Não, não! Não, não! Eu acho! Se não ligar! Olha! Olha! Procura! Vamos ver se acha! Atendeu! Alô! Eita, Zé! Alô! Eita! Quem é? Ô moça! Você perdeu o celular! Tu acha onde? Ô! Ele não perdeu não! Ele deixou aqui na minha casa! Um litro de leite! Onde? Um litro de leite? Quem é você? É! Meu nome é Estrela! Mas eu só me conheço como Estrela! Estrela? Conhecido como Estrelinha? É! Eu não sei quem é mais pilantra! Se é ela ou se é você! Que é isso, minha senhora? Que o senhor quer, rapaz? Oi! Eu vou esperar no portão! E eu quero o celular dela aqui agora! E você venha trazer! Viu? Pois é! E não ligue mais para cá não, por favor! Diga aqui! Chega! É isso aí! Vai! Oi Estrelinha! Estrelinha não! Oi meu filho! Não ligue mais para cá não! Fala sério! Me traga o celular! Me traga o celular, viu? Tá bom? Eu não vou mais lá não! Tá bom Zé! Eu não vou mais lá! Não filha mais na minha casa também não! Viu? Não filha mais na minha casa! Isso! Eu vou para o portão esperar agora e você não sai nem lá! Porque eu arranco o zoológio hoje! Se fosse o Marcona, eu trouxe a frente para trás da zoológio! E tu faz o pé para as casas dele? Tu não sabe! Teletrante! 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 Ô Teletrante! Oi! Ei! Me dá cinco reais aí! Hã? Cinco reais! Cinco reais! Não estou entendendo, não! Me dá cinco reais! Eu preciso de cinco! Cinco reais! Um, dois, três, quatro, cinco! Não estou entendendo do que você está falando, não! Pelo amor de Deus! Não merece cinco reais você poder pagar o motaco com um recado que a moia mandou para o senhor! Ei! Ei! Eu tenho dinheiro aqui! Eu tenho dinheiro para pagar o motaco! É! Mas você toma dinheiro? Tem o teu dinheiro? Tem! Vou pagar o mototáxi! Para trazer a moia, né? Toma! Essa coisa é boa que é dinheiro! Vai para lá! Vai para lá! Eita quinto! Caramba! O bicho! Chegou ali para lá para o Zé! O negócio que o Zé ali! Amor de Deus! Vamos ver se eu arrumou dinheiro emprestado para comprar gasolina que faltou de novo! Uuuu! A moto que ela está ali! Deve estar com o tanque cheio! Ela está! Pegar só um pouquinho emprestado! Depois eu devolvo! Prometo que eu devolvo! Vai para o Zé! Já está pelo doido do mundo! Não chegou ainda! Vai! Vai! Olha! Isso aqui estava no chão! Rapaz! O negócio está estranho! Não, estava no chão! Só tem que ter mais... Chegou! Chegou! Olha! Isso aqui se ficar no chão é arriscado! Estou muito desconfiado dessa cobertinha sua! Estava no chão! Chegou! Estava no chão! Estava no chão! Essa mangueira! Espera aqui! Esse balde! Que mangueira! Que balde! Olha! Está estranho! Está muito estranho! Chegou! Chegou! Vamos embora! Está estranho! Chegou! 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 Está estranho! Vai dar certo minha vida! Não fica certo! Não fica certo! Eita que motorvega! Que chimaria! Eita! Oi! Diga aí meu! Por que agora o senhor... Vejo o senhor agora só andando olhando para o chão? Por que olhando para o chão! Se eu vou andar com a cara para achar o que? e eu andando, olha aqui, achei isso aqui e tem mais aqui com achei, olha, está vendo? E aí 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 Deixa eu falar! O que é? Deixa eu falar! Deixa eu falar só para o negócio para o senhor! Não, rapaz! Eu quero falar com você não! Eu sou enrolado! Vamos embora! Eu quero falar que eu ganhei na Mega-Cine! Vou dividir o prêmio com o senhor! Ah! Que eu ganhei na Mega-Cine! Perdeu! Perdeu! É meu prêmio! Valeu! O que? Tu quer que está tão triste assim, rapaz? Nada não! O que é que houve? Não se preocupa não! Eu... Eu passei o dia todinho! O dia todinho hoje! E eu não... Oxe! Não ganhei nenhum real! Olha como é que eu estou! Olha! Os bolsos tudo! Olha! Após eu já ganhei para os cinquenta, olha! Eu ganhei! Para limpar esses bolsos todinho aí, olha! Não foi! Dá outros cinquenta de quem? Oxe! De quem? De Xaninha! Xaninha para limpar tudo aí! Pô Tiretamba, eu... Eu fiquei com inveja do senhor! Está inveja do senhor! Não! Por isso não, rapaz! Eu dou... Toma aqui os cinquenta! É seu! É seu! Vai dar para mim um cinquenta? É seu! É seu! É seu! É seu! É seu! É seu! Nали foram! Eu não lembrei de que! Agora... Para limpar tudo! Não deixar, não pega noque! Xaninha não gosta não! Ele gosta do que faz o que fez pente, viu? Olha lá! Olha lá! Lui aí! Calma... Mais... É... É tão malaca! É tão malaca! É de malete! Coiva lá para tiqu Shot Ski! Vão limpar então! Você está limpar no rétimo! Obrigado.